Chamo agora ao palco o Sr. Diretor da FCT, a professora Dr. Fernando Santana. Muito boa tarde a todos. Eu estou aqui com o Sr. Presidente do Departamento de Informática, o professor Luís Cares, e é uma palavra muito breve, em nome da Faculdade de Ciências e Tecnologia, também do seu Departamento de Informática e da nossa Universidade Nova de Lisboa, para cumprimentar os Srs. Secretários de Estado da Ciência e Tecnologia em Ensino Superior, professora Fernanda Rolo, da Educação, professora João Costa e do Emprego, Dr. Miguel Cabrita. Para lhes dizer que é para nós uma grande honra e uma grande satisfação recebê-los hoje aqui, sentimos-nos muito distinguidos com isso. Creio que se iniciou hoje aqui na Faculdade, talvez, a primeira atividade do Movimento Código Portugal, que o Governo em boa hora e muito bem levou a cabo e que se vai desenvolver depois, também na próxima semana, também com a participação desta Faculdade. Portanto, queria-lhes agradecer muito. É um grande prazer tê-los aqui connosco e terem podido visitar a atividade, a nossa UFCT Coding Fest, que tiveram oportunidade há bocadinho de ver e que espero tenham constatado, mais uma vez, aquilo que é um opanágio da nossa Faculdade, que quando entra numa iniciativa o faz com entusiasmo, mas, sobretudo, faz sempre com muita qualidade. Quero-lhes agradecer muito, deixar, em nome da escola, um agradecimento ao Departamento de Informática, ao Sr. Presidente, o Sr. Luís Carlos, e agora eu convidava o Sr. Carlos Catalão do Ciência Viva, tudo isto se passa em associação também com o Ciência Viva, para dar uma palavrinha também aqui. Mais uma vez, muito obrigado. É um grande gosto. Obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Queria muito agradecer à Universidade de Nova Lisboa, à Faculdade de Ciência e Tecnologia, aqui no Monte Caparique, por organizarem este extraordinário evento, porque todos nós sabemos que isto não é mesmo nada fácil de organizar. e gostava também de agradecer ao Grupamento de Escolas de Barbosa do Pecás, por me terem dado boleia no autocarro, de Setúbal para cá, senão eu era capaz de não ter cá chegado. E, quando vinha no autocarro, notei a ansiedade dos miúdos. Um perguntava, onde nós vamos, vai ter casa do banho? E outro perguntou assim, ó professor, mas nós vamos ter que fazer exercícios de matemática. Bom, e o professor, claro, apaziguou e disse, não, não. E ele já ficou com a sua ansiedade mais reduzida. Isto fez-me pensar um pouco nesta questão de se a programação exige ou não exige um saber matemático. E lembra-me do meu próprio percurso, quando, acho que muitos da questão eram bem pequeninos, e a primeira vez que eu vi um computador, ainda não existiam, pelo menos cá em Portugal, nem Macs, nem PCs. Estamos a falar do princípio da década de 80, e era um espectro. E tinha ao lado um jogo, que era um jogo de xadrez. E eu pensei assim, eu sou professor de História, não tenho nada a ver com computadores, mas deixa-me levar isto para casa, porque eu gosto de xadrez. Passei o dia todo em casa a tentar ligar aquela coisa, porque era um gravador de cassete, se bem se lembram, e era lá que estava o programa, e depois ligávamos à televisão. E a televisão, que naquela altura ainda era quase preto e branco, tinha dois canais, e eu achei, quando finalmente, para ir por volta da meia-noite, lá o programa tinha conseguido passar das cassetes para o televisor, eu pensei assim, isto é que é o poder da programação. As coisas deixam de ser o que eram. O gravador de cassetes não era mais um gravador de cassetes, era ali um dispositivo super tecnológico, que hoje, evidentemente, já nem usamos. A televisão, que eu nunca tinha visto fazer outra coisa, a não ser dar programas de televisão, agora tinha ali um jogo. Aquilo, para mim, foi, de alguma forma, mudou e fez mover a minha vida numa direção completamente diferente. Daí, a perceber que tudo aquilo tinha um programa por trás, porque o interessante da programação é que não se vê, nós só vemos os efeitos dessa programação. No fundo, é um pouco como as leis da natureza, elas estão por detrás de tudo aquilo que nós vemos. E eu comecei a querer experimentar, também com um jogo, e depois ia mudando os parâmetros, agora para encarnado, agora para verde, e fui começando a perceber que tudo mudava conforme eu escrevia aquelas coisas, como se fosse uma espécie de abracadabra, mas não tinha números nenhums. E depois dizia, realmente isto não existe tanto saber matemático. Já mais tarde, depois, percebi que quanto mais matemática eu soubesse, mais sofisticada era a programação. Mas naquela altura não foi mesmo preciso. E aquilo que eu achei foi, senti uma sensação de poder, acima de tudo, uma sensação de poder. Porque eu sentia que estava a conseguir modificar a própria natureza das coisas. E tinha ali um feedback absolutamente automático a tudo aquilo que eu ia dizendo. Desculpe, é já para terminar. E então, era só para vos dizer que acho que este movimento tem que ser um movimento de toda a sociedade para perceber que todos nós precisamos de ter este poder. Este poder de controlar as coisas e não ser controlado por elas. E por isso mesmo é que é necessário este movimento abrangente da educação, da formação e da ciência e da tecnologia e a ciência-vida, que é onde eu trabalho, está, portanto, também junto para avançar. Muito bem. Peço-me-te a desculpa pelo... Peço agora ao Sr. Secretário de Estado do Emprego, Dr. Miguel Cabrita, o favor de dirigir-se ao palco. Muito boa tarde a todas e a todos. Dirigir-vos apenas breves palavras, agradecer ao Sr. Diretor da Faculdade e também ao Departamento o acolhimento, cumprimentar também os meus colegas Secretários de Estado da Ciência e da Educação e cumprimentar a Sra. Secretária de Estado por ter liderado esta iniciativa e lançado esta iniciativa que hoje aqui assinalamos, cumprimentar também a Direção-Geral da Educação e o Ciência Viva e a FCT e dizer o seguinte, enquanto Secretário de Estado do Emprego, naturalmente, preocupam muito as questões do mercado de trabalho. Não é só para isso que as competências servem e não é só para isso que nós devemos promover a aquisição de competências certas para as pessoas ao longo da vida. Mas não tínhamos dúvidas que, um pouco como tudo na vida e como aqui ouvimos bem explicado, muitas das coisas que nós aprendemos e com as quais contactamos ao longo da vida, seja na escola, na faculdade ou no nosso dia-a-dia, por vezes vão se tornando obsoletas, vão mudando, vão se transformando. E se há necessidade e se há tendência que é consensual, não apenas em Portugal, mas em muitos países, eu diria mesmo à escala global, é que, de facto, a dimensão informática das competências digitais e, em particular, as questões da programação e do código são hoje absolutamente fundamentais e fazem clarissimamente parte daquilo que são as competências, eu não diria sequer emergentes, cada vez mais consolidadas enquanto competências-chave, não apenas para a formação das pessoas, não apenas para a capacidade das empresas, mas para a afirmação das empresas e dos países à escala global. É por isso que, no Governo, e há muito tempo que vimos conversando com o Ministério da Ciência e com o Ministério da Educação, também connosco com o Ministério do Trabalho, temos apercebido que, em Portugal, felizmente vai havendo iniciativas nestas áreas, mas que são ainda iniciativas que estão um pouco desgarradas. Isto é, as universidades estão a fazê-lo, há escolas que estão a fazê-lo, há câmaras municipais que estão a fazê-lo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional na área da formação profissional vai também fazendo alguns protocolos, iniciativas curtas, mas falta ainda, ou acreditamos que falta ainda, dar a todo este movimento uma dimensão nacional e uma visibilidade que é absolutamente fundamental para sensibilizar as pessoas e para criar condições e meios para que tenhamos uma verdadeira rede e um movimento à escala nacional para promover este tipo de aprendizagens e de competências que são absolutamente estruturantes. É este muito o sentido da iniciativa que aqui hoje arranca, pela parte do Ministério do Trabalho, naturalmente, todo o interesse e todo o gosto em participar e em mobilizar os nossos meios também para este esforço nacional. não resisto a fazer aqui um brevíssimo paralelo com aquilo que nós sentimos, com o que se passa nos adultos, com o chamado programa Qualifica, cuja ideia é mobilizar as pessoas pouco qualificadas que não tiveram as mesmas oportunidades ao longo da vida que felizmente os nossos jovens hoje têm, para voltar à aprendizagem, voltar à formação e investir em si próprias. Há muitas iniciativas, faz-se muito trabalho, mas nos últimos anos o país perdeu um pouco elã nesta dimensão. Queremos recuperá-lo, queremos dar visibilidade, queremos dar coerência a esse esforço. Creio que é isso que está em causa, mais para os jovens, quando falamos destas competências digitais, da programação, da formação em código. Temos que fazer este movimento para que não dependa apenas de cada ator individualmente e da propensão de cada pessoa procurar sozinha este esforço para se qualificar. Tem que ser o país também a assumir esta responsabilidade e a criar condições para que este seja um movimento transversal. Só assim poderemos, creio eu, dar um salto estrutural, que é um salto estrutural que vai ter grandes vantagens no presente, que vai ter resultados no presente, mas que acima de tudo nos vai colocar muito melhor para enfrentar o futuro e o futuro a longo prazo nas próximas décadas. Muito obrigado a todas e a todos. Reitero mais um vez o agradecimento também por esta iniciativa do CoteFest e esperamos estar hoje a iniciar um caminho que nos vai levar muito longe. Muito obrigado. Obrigado. Segue-se a intervenção do Sr. Secretário de Estado e Educação, Dr. João Costa, a quem peço o favor de subir ao palco. Muito boa tarde a todos. Na pessoa do Sr. Diretor e meu querido amigo Fernando Santana, cumprimento todos e agradeço o convite para estar aqui e também a pressão que a minha colega de governo, Fernanda Rolo, pôs para que estivéssemos mesmo aqui, pelo gosto que é acompanhar esta iniciativa, este movimento e que me permite dizer, deixar aqui essencialmente três notas. Uma de relação entre o ensino superior e o ensino básico e secundário. É a terceira vez neste primeiro ano de governo que estou aqui, na FCT, e a FCT pode estar a constituir um testemunho, infelizmente ainda não tão frequente quanto devia ser, de abertura ao ensino básico e secundário, que não é a abertura interceira que por vezes o ensino superior tem de ver no ensino básico e secundário uma fonte de recrutamento de alunos, mas sim a abertura da prestação de um verdadeiro serviço aos mais novos e às crianças e jovens do país. Portanto, é de louvar toda a atividade que a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova tem vindo a desenvolver em prol da melhoria do ensino básico e secundário. em segundo lugar queria felicitar as escolas que aqui estão e que estão a participar não só nesta iniciativa mas nas muitas iniciativas que têm vindo a desenvolver-se muito por mão da Direção-Geral de Educação que também saúdo neste momento por vezes perguntam é preciso investir em código no ensino básico é mas não é daquelas áreas em que não temos nada temos muito e temos tido um crescimento absolutamente fantástico nos últimos dois, três anos. Isto leva-me àquilo que eu queria mesmo aqui dizer que é qual é o papel que esta área pode e deve ter no currículo nós estamos temos em mãos uma reflexão sobre a gestão a gestão do currículo num momento que é particularmente difícil porque por um lado temos um currículo que é claramente identificado por todos como obeso está cheio 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 de conteúdos os miúdos passam a vida na escola a memorizar a reproduzir e descartar estão neste ciclo e as aprendizagens não se consolidam porque o currículo tem vindo a ficar cada vez mais cheio fruto do avanço do conhecimento nas últimas décadas portanto há uma perceção que algo tem de ser emagrecido para que se consolidem aprendizagens mas depois há todo um conjunto de áreas emergentes que pressionam a educação para encher ainda mais o currículo e há aqui um equilíbrio que tem de ser conseguido que passa por alguns consensos alargados sobre por exemplo o valor instrumental semelhante de áreas completamente diferentes e o código obviamente é um valor por si só mas também tem valor instrumental ao qual se pode chegar em algumas das dimensões por exemplo nas salas que visitámos vimos os alunos a resolver problemas e a resolver problemas em conjunto há outras áreas em que é possível resolver problemas e resolver problemas em conjunto que são hoje competências essenciais que depois o ensino superior o mercado de trabalho requerem mas estão muito deixadas de fora na escola portanto nós temos de conseguir perceber o que é que conseguimos fazer instrumentalmente através de algumas áreas e também aceitar que há vias diferentes a explorar para chegar aos mesmos fins ou seja dito por outras palavras ao contrário do que é uma visão da escola muito napoleónica nós não precisamos de saber todas as mesmas coisas podemos chegar a um perfil de competências semelhante por percursos diferenciados e aquilo que temos deixar é que as escolas assumam os seus projetos educativos o que estamos a fazer com a promoção de flexibilização da gestão curricular é deixar as escolas criarem disciplinas fazer cruzamento entre disciplinas sempre com vista a atingir um perfil de competências semelhante isto implica que seja possível e passando-vos uma preocupação que é uma preocupação da nossa equipa visitamos muitas iniciativas destas visitamos muitas escolas eu tenho a sorte de ter a tutela da Direção-Geral de Educação que é a sede dos projetos bons do Ministério da Educação e visito imensas escolas e aquilo que vejo é que estes projetos que são satélites no currículo são hoje fontes de aprendizagem muito mais ricas por vezes do que o próprio currículo então o passo óbvio a dar é trazer isto para dentro deixar isto acontecer e valorizar na vida dos estudantes e das escolas todas estas dimensões isso faz-se num processo de confiança nas escolas e num processo de flexibilização curricular queria de novo felicitar-vos felicitar as escolas felicitar a FCT a iniciativa que se está a lançar este compromisso nacional em torno do código e reafirmar a disponibilidade do Ministério da Educação não apenas para acompanhar e para estimular mas para ser uma parte do motor que vai pôr o código a trabalhar em pleno muito obrigado para encerrar este conjunto de intervenções chamo ao palco a senhora secretária de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior professora doutora Fernanda Rolo muito boa tarde a todos não sei se eu precisava aqui um bocadinho de programação para começar a falar acho que ainda não senhor professor Fernando Santara muito obrigada por nos receber aqui nesta nesta casa é também um bocadinho da minha casa e isso evidentemente que não pode deixar de ser dito porque quer o professor João Costa quer eu sentimos-nos sempre aqui também de uma forma muito especial e muito afetiva cumprimentar os meus colegas e amigos o professor João Costa e Miguel Cabrita obrigada por estarem aqui connosco cumprimentar naturalmente o Carlos Catalão e a Ciência Viva Luís Carlos que tem feito aqui uma dedicação e um empenho verdadeiramente incrível tal como o João Seca a Direção-Geral de Educação e da Secretaria de Estado da Ciência de Tecnologia de Ensino Superior a Ana Alves Pereira que tem sido o motor que está por detrás também deste código e eu se calhar ficava mais feliz se o João e o Miguel viessem para aqui para o pé de mim porque isto é seguramente uma iniciativa conjunta e se quiser é mais giro não o que é que o que é que nós estamos a fazer entendemos hoje lançar este movimento Código Portugal a nossa ambição é que seja um movimento abana abana não eu não sou capaz de estar a apresentar uma coisa como sendo só minha porque não é porque é dos três e a ideia é lançarmos este movimento Código Portugal e o movimento Código Portugal o que pretende ser é efetivamente um espaço onde todos nós que temos cumplicidades relativamente a estas dinâmicas no fundo nos sentimos nos sentimos cúmplices temos uma noção muito clara da importância que a programação que o Código hoje em dia tem de forma absolutamente transversal o professor que estava aqui a fazer a conferência há pouco dizia tudo é possível e de facto tudo é possível até o Carlos Catalão conseguiu fazer aquela coisa lá na televisão e realmente o problema é que nós não temos a noção de como as coisas acontecem a partir daqui e o nosso papel sobretudo nossos três é no fundo não só estimularmos isso como por outro lado aumentarmos as capacidades mas também termos a capacidade de comunicar com as pessoas e sobretudo com as famílias com os mais jovens com os mais velhos e de alguma maneira comunicar por detrás destes nossos cotidianos está muitas vezes programação está muitas vezes código e no fundo ao lançarmos este movimento Código Portugal é o que nós é o que nós pretendemos juntando a ciência a tecnologia e o ensino superior a educação e o trabalho e aqui encontramos também muita desta racionalidade os miúdos têm que começar de facto a aprender código desde pequeninos não sei quando exatamente o João Costa saberá melhor mas a verdade é que eles estão ali a aprender a brincar o código naquelas salas ao lado com esta iniciativa fantástica que a FCT costuma organizar e eles fazem aquilo muito melhor do que ele estão de certeza a comer muito mais bolachas do que eu conseguiria fazer quando estão a resolver os desafios mas sabemos que isto não é possível sem ciência sem tecnologia e o trabalho que o Luís Cares e os nossos colegas estão aqui a fazer nesta faculdade e os alunos é verdadeiramente indispensável do lado da ciência da tecnologia e do ensino superior nós sabemos que temos que mostrar isto e de facto isto é também uma oportunidade para nós mostrarmos como a ciência e o conhecimento são fundamentais e as pessoas também tal como o código muitas vezes não compreendem que está exante que está antes daquilo que compõem os nossos cotidianos por outro lado no âmbito do Ministério da Ciência e a colaboração com a educação e com o trabalho lançámos também uma iniciativa de competências digitais porque precisamente temos que dar resposta à quantidade de empregos e de oportunidades que existem nestas áreas sabem todos na sala muito melhor do que eu são milhares e milhares de empregos mas com pessoas que não estão a fazer essa formação porque em torno disto também há muitos preconceitos de complexidade de inacessibilidade e portanto estas iniciativas são muito são muito necessárias então o que é que nós resolvemos fazer foi juntar-nos os três juntar-nos os três para lançar este movimento e solicitando desde logo a Fundação para a Faculdade de Ciência e Tecnologia esta faculdade através do professor Fernando Santana dizer-se precisamos de ajuda porque sabemos todos que isto é feito mas de repente precisamos de ter aqui uma dinâmica mais global para que as coisas aconteçam de forma visível bom e o professor Fernando Santana agarrou aqui no professor Luís Cares e lá conseguiu convencermos a apelar uma vez mais à generosidade dele e tentar lançar-se aqui uma iniciativa que eles contarão de certeza muito melhor do que eu e naturalmente não podíamos fazer isto nem sem ser em associação com a Direção-Geral de Educação com a complicidade do Senhor Secretário de Estado da Educação nem tendo em consideração que há outros níveis de aprendizagem e sobretudo também sem ter em consideração que há contextos de experimentação e nós hoje em dia temos uma instituição em Portugal que é absolutamente exemplar sob esse ponto de vista que é o Ciência Viva e o Ciência Viva tem dedicado a esta atividade um esforço imenso o Carlos Catalão montou de repente um site que depois poderão ver com certeza fantástico onde tudo isto vai ficar ao verdade o movimento é para continuar esperemos que ele possa crescer como onda pedimos a todos que nos ajudem acho que é cada vez mais algo que tem que ser a benefícios de toda e da nossa sociedade e então como primeira iniciativa está a ser concebida aqui com a ajuda da Faculdade de Ciência e Tecnologia com o professor Luís Cares e com o João Seco e em estreita articulação com o Ciência Viva com a Direção-Geral de Educação um convite que vai ser enviado para as 15 mil escolas um desafio e estas escolas vão ser desafiadas a fazer uma pequenina programação digo eu um pequeno desafio a partir do qual vamos conseguir fazer uma obra coletiva um trabalho coletivo uma demonstração coletiva que vai dar origem a uma árvore que vai ser projetada no Pavilhão do Conhecimento no dia 11 de Abril e portanto vamos aproveitar a Codala entre o 5 e o 11 de Dezembro para que tudo isto aconteça alinhando naturalmente com as dinâmicas internacionais e porque hoje também é dia 24 de Novembro dia 26 de Novembro fizemos há pouco tempo memorámos o Dia Nacional da Cultura Científica e portanto estes dias são especiais eu aqui há tempos aqui há dois ou três dias o António Costa o Sr. Primeiro Ministro na Critical Software contava uma história incrível do desempenho que nós tínhamos alcançado no plano da Ciência e Tecnologia com a Critical Software que era há uns anos atrás e foi de facto como evento ele dizia bom o facto de termos conseguido fazer isto para resolver o problema do serviço de estrangeiros e fronteiras no plano europeu só me fazia lembrar quando o Carlos Lopes ganhou pela primeira vez uma medalha uma medalha olímpica mas aquilo que eu queria transmitir contando esta história é porque de facto nós fazemos em Portugal neste momento coisas verdadeiramente notáveis que nos colocam no plano internacional com contribuições que são efetivamente relevantes e que são aprendidas nas nossas universidades nos nossos politécnicos e aqui nesta casa em particular é reunindo todas estas competências todas estas pessoas que nós gostávamos de avançar com o movimento Código de Portugal a primeira iniciativa que é esta nós vamos lá os três acender a árvore e mais pessoas esperemos nós e o significado que tem é a resolução dos pequeninos com a contribuição do ensino superior e aqui dos nossos colegas e amigos mas para fazer uma obra coletiva e conjunta porque também convém não esquecermos que nós fazemos isto para ter uma sociedade melhor e portanto nunca perder de vista uma perspectiva humanista que evidentemente é aquilo que tem que inspirar também todas as nossas atitudes os nossos valores e os nossos princípios e por isso agradecer e sobretudo pedir agora ajuda porque em conjunto possamos pôr este movimento Código de Portugal e Portugal em movimento também com código e com programação para todos porque isto é também um momento de inclusão um momento de coesão e sobretudo este percurso significa também que todas as pessoas podem fazer código e podem também conquistar outros graus de satisfação e de contribuição social a partir daí portanto muito obrigada professor Fernando Santana por nos deixar lançar esta iniciativa hoje aqui na Faculdade de Ciências e Tecnologia e contar uma vez mais convosco para continuar a construir mais código em Portugal muito obrigada Obrigado 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 Obrigado